Vamos curtir, Calmon! Sol e Lua ao vivo pra você! Uma vez que lembrava do sol E percebeu que sem querer tinha acabado de criar a saudade O sol se escondia no final da tarde A noite a lua ficava sozinha Pra ressassar a tristeza, a lua fez a amizade com a noite Pois uma vez o sol tão solidário ardia de paixão E foi aí que Deus decidiu criar o eclipse Aquela imagem do céu acredite É o sol e a lua fazendo amor Alô, Clarice, é pra você, hein? Ah, mundo cruel Eu e você somos o sol e a lua E o destino é o céu Ah, meu coração Mas é metade o descompassado Cheio de paixão É uma homenagem pra você, Clarice, no seu aniversário amanhã Acabado de criar a saudade O sol se escondia no final da tarde A noite a lua ficava sozinha Pra ressassar a tristeza, a lua fez a amizade com a noite Por sua vez o sol tão solidário ardia de paixão E foi aí que Deus decidiu criar o eclipse Aquela imagem do céu Aquela imagem no céu acredite É o sol e a lua fazendo amor Ah, mundo cruel Eu e você somos o sol e a lua E o destino é o céu Ah, meu coração Bate apertado Descompassado Cheio de paixão Valeu, Nova Mundo Valeu, clube da dança Beijão, beijão, beijão